Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente e todas e todos os presentes nesta reunião, os colegas e funcionários e sobretudo a Sra. Comissária Elisa Ferreira, com quem tive também o gosto de trabalhar durante 10 anos, como já foi lembrado pelo Sr. Presidente no Parlamento Europeu, fomos colegas, mas partilhámos ideias e expectativas sobre o futuro da União Europeia. Também lhe desejo as maiores felicidades nas novas funções e agradeço obviamente a sua presença e também não posso deixar de sublinhar o facto de ser a primeira mulher portuguesa a representar Portugal na Comissão Europeia. A Sra. Comissária falou e bem do muito que já foi feito a nível europeu, eu também poderia desenvolver muito e referir tudo aquilo que o governo português fez para combater esta pandemia, para não deixar ninguém para trás. Aliás, o trabalho que foi realizado em Portugal tem sido apontado como exemplar em muitos países europeus e não só, porque foi rápido na ação e na decisão e de facto, felizmente, os resultados são bons. A população portuguesa correspondeu, houve um grande consenso em torno das soluções e importa também realçar esse consenso político e dos parceiros sociais. Mas vamos ao que aqui nos trouxe e começo por saudar a proposta de recuperação económica apresentada pela Presidente da Comissão Europeia, que como também já a Sra. Comissária referiu, acrescenta 750 mil milhões de euros, 500 mil milhões em subvenções e 250 mil milhões em empréstimos voluntários ao quadro financeiro plurianual. Julgo que é uma boa base de trabalho para a negociação, que se deseja rápida para que as ajudas cheguem onde são necessárias e em tempo útil. E, portanto, que a resposta seja adequada à crise pandémica e aos seus efeitos económicos e sociais. Situações excepcionais requerem medidas excepcionais. Estamos perante uma decisão histórica que importa realçar. Independentemente das questões semânticas, as subvenções resultam da emissão da dívida mutualizada. E esta proposta, proposta que já há muitos anos nós defendemos e que foi sistematicamente rejeitada. E, portanto, congratulamos-nos agora, de facto, a ver esta atitude positiva. Estamos perante um passo, portanto, qualitativo da maior importância e de indiscutível significado. Significa que, ao contrário da reação à crise de 2008, desta vez a Comissão Europeia compreendeu que o momento exigia ação e ambição. Compreendeu que era a hora de mostrar a importância geoestratégica da União Europeia e contribuir para o reencontro dos cidadãos com o projeto europeu. Esteve bem a Comissão Europeia, como também estiveram bem o Eurogrupo e o BCE. Estou certa de que o Parlamento Europeu não nos vai desiludir. O mesmo não me atrevo a dizer no Conselho, mas espero que, neste ano, que se comemora os 70 anos da declaração de Schumann e os 75 anos do fim da Segunda Guerra, espero que os 27 Estados-membros, incluindo os chamados frugais ou desmemoriados, estejam à altura do desafio da história. A senhora Comissária disse, numa entrevista à TSF, que é importante que os países e as regiões comecem já a trabalhar. Precisamente Portugal já está a trabalhar. Aliás, também gostaria de, mais uma vez, referir que Portugal deu o seu contributo muito importante para que se encontrasse uma solução adequada ao combate a esta crise sanitária, crise económica e crise social, dialogando e influenciando com as suas propostas. E dizia eu que Portugal já está a preparar o seu programa de recuperação económica e também, mais uma vez, ouvindo todos os partidos com representação parlamentar e os parceiros sociais. Ainda é cedo para tirarmos conclusões, até porque ainda estamos longe de ter uma vacina para a Covid-19, mas penso que há algumas ilações que nós podemos, desde já, retirar. Designadamente que os países com sistemas públicos de saúde robustos conseguiram evitar o pior e que também foi importante a digitalização, ou seja, o desenvolvimento digital... A deputada peça que abrevi o seu raciocínio e vá concluindo. Já, senhora Presidenta. Na organização do trabalho, do ensino à distância, durante o período de confinamento. Portanto, acho que é necessário acelerar a transição digital, que é necessário também combater as desigualdades que esta pandemia gerou e outras que já existiam, e que também é preciso um olhar especial para as questões ambientais. Neste contexto, e recordando aquilo que a senhora Comissária disse hoje e já tenho dito, eu gostaria de lhe perguntar quais devem ser, em sua opinião, as prioridades do investimento dos Estados-membros e, em especial, de Portugal, quais são os critérios de distribuição destes fundos pelos Estados-membros e como financiar estes recursos que vão ser distribuídos. Já aqui lhe referiu, mas eu gostaria que fosse um pouco mais longe nesta matéria de financia de recursos próprios da União Europeia. Muito obrigada e muito obrigada também, senhora Presidente, pela sua tolerância.